E aí galera do YouTube, beleza com vocês? Vamos continuar aqui o nosso módulo de química geral, né? Nossa playlist aqui de leis ponderais. A gente vai ver a terceira lei, que é a lei de Dalton, tá? Dalton aí, que é o cientista que a gente conheceu lá na nossa playlist de atomística, né? O qual ele criou o primeiro modelo atômico considerado pelo mundo ocidental, que é o quê? Que é o modelo atômico de Dalton, que era conhecido como modelo da bola de bilhar. E hoje a gente vai ver a lei de Dalton numa aplicação relacionada às leis ponderais. Tá bom? Então vamos lá. Gente, o primeiro questionamento que pode ser feito para vocês acerca da lei de Dalton é o outro nome que ela tem, tá? A lei de Dalton a gente pode chamar de lei das proporções múltiplas. Então além de lei de Dalton, você pode chamar de lei das proporções múltiplas, tá bom? Qual é o enunciado dela? Diz lá. Quando dois elementos químicos formam vários compostos, fixando-se a massa de um dos elementos, as massas do outro, variando uma proporção de números inteiros e em gerais pequenos. Então é o enunciado que a gente quando passa na escola, o aluno fica voando, fala, professor, eu tô vendo uma vaca e ela tá voando e tá dando tchauzinho pra mim. Porque eu não tô entendendo nada, tô viajando a maionese. E é compreensivo, tá? Porque o enunciado, por si só, ele é um pouco chato, tá gente? Ele é chato mesmo. E a lei de Dalton, a lei das proporções múltiplas, ela só é mesmo visível, compreensível, que é através de exemplos. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá, nós temos aqui dois compostos. O mais conhecido de todos, que é o H2O, que é a água, e o H2O2, que é a água oxigenada aí, que a gente conhece formalmente, tá bom? Então vamos lá. Quando dois elementos químicos formam vários compostos. Vamos lá, a gente tem dois compostos aqui, desculpa, a gente tem dois elementos aqui. Temos, nós temos o elemento hidrogênio, nós temos o elemento oxigênio. Então, olha, quando dois elementos químicos, nós temos hidrogênio e oxigênio, formam vários compostos, nós estamos formando aqui a água e a água oxigenada, fixando-se a massa de um dos elementos, ou seja, eu vou fixar aqui a massa do hidrogênio. Por que eu tô fixando a massa do hidrogênio? Porque pela forma eu vejo que é, aqui você tem o quê? Dois hidrogênio e um oxigênio, aqui você tem dois hidrogênio e dois oxigênio. Então quem é que tá com a massa fixa, constante, é o quê? É o hidrogênio. Então fixando-se a massa de um dos elementos, no caso o hidrogênio, a massa do outro, que no caso é o oxigênio, varia numa proporção de números inteiros e gerais pequenos. Então vamos lá. Vamos dizer que a gente tenha dois gramas de hidrogênio, em ambos os casos. Como a massa dele é fixa, então ele vai ter dois gramas na água e dois gramas também na água oxigenada. Agora, a massa do oxigênio vai variar numa proporção de números inteiros e pequenos. Então olha só, você tem o quê? Dezesseis gramas de oxigênio aqui na água e você tem o quê? Trinta e dois gramas de oxigênio na água oxigenada. Você percebe o quê? Que de dezesseis gramas foi para quanto? Foi para trinta e dois gramas. Então houve uma variação ou houve, gente? Houve uma variação da massa do oxigênio. Numa proporção o quê? De números inteiros e pequenos. Se você for pegar dezesseis multiplicando para dois, você vai ter o quê? Você vai ter trinta e dois. Então a proporção é o quê? Você tem um oxigênio na forma da água por dois oxigênios na forma da água oxigenada. Então a proporção é o quê? É um número inteiro e pequeno. Então a proporção sempre vai ser isso, gente. Vai ser o quê? Vai ser um, vai ser dois, vai ser três, quatro, cinco. Geralmente vão ser isso. Não vai ser uma proporção, por exemplo, de dois hidrogênios para cem oxigênio. Isso não existe, tá? Então a proporção vai ser de números inteiros e em geral pequenos, tá? Vamos ver outro exemplo aqui que cai bastante, tá? Em livros de ensino médio. O nitrogênio se combina com oxigênio para formar óxido. O nitrogênio e o oxigênio são os elementos que mais fazem óxido na natureza, tá bom? E olha só, eles estão aqui formando cinco óxidos diferentes, que é o N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, tá bom? Se lembra lá do enunciado da coisa anterior, dois elementos químicos formam vários compostos, fixando-se a massa de um dos elementos, a massa do outro, varia em uma proporção de números inteiros e constantes. Então nós temos quantos elementos aqui? Nós temos dois, o nitrogênio e o oxigênio, se juntam para formar vários compostos. Nós temos aqui o quê? Cinco compostos formados desses dois elementos químicos. Se eu pegar um dos elementos químicos e deixar ele com a massa constante, a massa fixa, no caso, quem é aqui pela fórmula que está com a massa fixa, gente, é o nitrogênio. Você tem dois nitrogênios em todas as fórmulas, enquanto o oxigênio vai variando, né? Então, olha só, então, quem é que está com a massa fixa é o oxigênio, o nitrogênio, desculpa, nós temos 28 nitrogênio, 28 de massa de nitrogênio e nitrogênio. A massa do oxigênio, ela é o quê? Ela está variando. Nós temos aqui, no primeiro caso, 16 de massa, no segundo, 32, no terceiro, 48, no quarto, 64, 80 gramas de oxigênio. Então, lá, quando os dois compostos químicos se formam para formar vários elementos, se eu pegar a massa de um e deixar constante, a massa do outro vai variar em uma proporção de números inteiros e constantes. Olha só, se você considerar essa massa daqui para cá, gente, nós temos 16 gramas aqui e 32. Você vê o quê? Que dobrou, dobrou, né? Daqui para cá, o quê, gente? Daqui, 16 vezes 3, o quê? 48, então, triplicou. Daqui para cá, o quê? 4 vezes, 16 vezes 4, 64. Daqui para cá, 5 vezes, 16 vezes 5, o quê? 80. Você vê o quê? Que a massa do oxigênio, ela está o quê? Numa proporção de números inteiros e pequeno. Você tem aqui até 5, uma proporção de 1, 2, 3, 4, 5. A proporção, ela está sendo pequena. Então, gente, basicamente, essa é a lei de Dow. Uma lei que não é muito usada na química, pouco explicada, principalmente no ensino médio, mas ela existe, tá bom? Ela existe. Então, gente, vejo vocês na próxima aula. Forte abraço a todos e até mais. Valeu, galera! Tchau, tchau!